Meio ambiente, enfrentamento da mudança climática, combate as desigualdades sociais são esforços que devem ser feitos por todos nós juntos, respeitando nossas diferenças mas sabendo que há uma base comum, a base comum é a vida, a base comum são as condições que a sustentam, que é o nosso planeta, a nossa casa comum Com esse objetivo, os países do G20 chegaram a um acordo histórico sobre a presidência brasileira o documento final do grupo de trabalho de sustentabilidade ambiental e climática com metas ambiciosas Simbolicamente, esses países estão diferentes e ao mesmo tempo, juntos, com tanta responsabilidade na questão ambiental, ter chegado a uma declaração como essa, bastante forte acho que é uma grande vitória do grupo de países que a gente viu nessa reunião No documento, os países reafirmam seu compromisso em enfrentar as crises e os desafios impostos pela mudança do clima, como a perda da biodiversidade, a desertificação, a poluição e a seca E o lugar desse momento histórico para o planeta foi simbólico A reunião aconteceu no Rio de Janeiro, onde foi assinada a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992 Uma reunião importantíssima para a história do meio ambiente no mundo É no Ministerial de Meio Ambiente e Clima do G20 80% da economia, 80% das emissões Nessa cidade que em 1992 criou os acordos quadros da Convenção Climática, de Biodiversidade e Desertificação E as portas da Copa 30 Então para nós, Rio de Janeiro, para a cidade, é uma alegria receber uma renom importante dessa Mas um legado já perceptível para a cidade Aplausos